Bom dia pessoal, hoje é sábado, olha que dia lindo, que dia gostoso que tá tá aquele solzinho bem delícia de outono mesmo e resolvi filmar pra vocês porque eu resolvi fazer almoço, fazer um lanchinho da tarde fazer um lanchinho pra janta, uma coisinha diferente, então resolvi ligar a câmera agora eu vou estar tomando meu café da manhã, eu acordei era 8h30 e agora são 10h eu vou estar agora tomando meu café, tomei um banho e fiz uma, coloquei uma hidratação aqui no cabelo então tô meio louca, mas vamos lá Bom dia com essa delícia, só que não, café da manhã, vou fazer um desejo, vou tomar esse suco verde aqui eu tenho 200 de água de coco, um pedaço de melão, um punhado de couve e gengibre em pó então vou estar tomando isso aqui agora, essa coisa é gostosa pra caramba depois vou pros meus afazeres Ai Jesus, voltei Tô com creme no cabelo ainda, voltei, intimidade é assim né, vocês já sabem de tudo, então pode aparecer assim também gente, tomei só que o gengibre em pó é muito mais forte do que o bicho normal Jesus pela madrugada tá queimando aqui ó, igual fogo, tá descendo rasgando igual aquelas cachaça braba ruim da peste nossa senhora vamos lá terminar né o bichinho ó tá vendo aqui embaixo, tudo marronzinho é o gengibre em pó, muito ruim, quero mais não amanhã eu vou botar o de pedaço, porque esse aqui é muito ruim ai, socorro Oi pessoal, tá aqui na sala filha é mudança de planos eu estava preparando o almoço ai eu só limpei a carne né temperei e limpei fogão ó tá fogão limpinho ai temperei a carne, coloquei na geladeira a loucinha lavei, só ficou uma panelinha ali me esperando e eu vou descer com a lele a gente vai descer agora pra brincar um pouquinho no parquinho pra aproveitar o sábado né porque senão daqui a pouco tá esquisito, parece que vai chover Oi gente, eu tô com o repelente isso agora eu vou passar o repelente, vamos descer e aí eu filmo lá embaixo pra vocês um pouquinho quando eu subir eu faço o almoço a gente almoça tem que ir pra mercado fazer compras e gente no mercado a gente vai fazer o desafio do pause ai, ela quer fazer o desafio do pause no mercado vamos ver então, tá? então bora lá agora brincar um pouquinho no parquinho estamos aqui no campinho jogando futebolzinho tá a Elipiatra aqui, ó eita aproveitar que tá um olhinho de sol querendo sair vamos brincar aqui um pouquinho joga pro teu segura a sua joga, joga tá gelada não, né? tá gelada não, né? pós futebol, ó o que inventaram, ó piscina piscinha mas tá gelada tá, tá chegando no mercado vamos fazer umas comprinhas aqui pra semana e umas comprinhas pra um churrasco que vai rolar agora de noite com o pessoal do do condomínio então bora lá bora gente acelera o passo acelera o passo então pessoal cheguei do mercado já guardei as coisas já lavei a louça do almoço já tá tudo limpinho sequei, guardei agora eu vou lavar o uniforme da Lele que eu lavo na mão e depois eu vou fazer as unhas então eu vou lavar logo, né? que eu já fico livre e depois eu só fazer e prontinho é uma coisa todo mundo me pede pra filmar é compra de mês só que eu não estou mais fazendo compra de mês assim tudo, tudo mesmo de uma vez eu não tô fazendo mais o que eu tô fazendo? ó, que nem hoje gente, foi eu comprei o grosso tipo arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar pouco leite não comprei muito alguns biscoitos pouca coisa e é carne pra semana e legumes e frutas e aí a parte de frios é parte de geladeira, né? eu tô fazendo por semana então assim não tem como eu fazer um vídeo só de compra do mês porque não é mais do mês entendeu? então por isso que eu não tô mais filmando tá bom? já tem até um vídeo aí no canal e muita gente vem me pedindo mas o mês que eu resolver comprar um montão pra fazer compra de mês pode deixar que eu gravo pra vocês tá bom? então agora bora lá lavar roupa correndo estamos descendo pro churras fiz as unhas, ó coloquei esse esmalte ele é um nude meio não sei explicar a cor mas é bem bonitinho eu tenho alongamento de fibra de vidro e vai ficar escuro agora e eu só faço uma vez por mês o alongamento o restante da semana eu faço em casa mesmo entendeu? ah, uma luz então é isso estamos indo lá pra churrasqueira oi pessoal, tudo bem? então acabou que ontem eu esqueci que eu tava filmando gravando pra vocês naquela hora que a gente desceu pra ir pra churrasqueira aí a gente acabou se envolvendo conversando as crianças brincando e eu nem lembrei de celular nem nada aí só voltar a gravar hoje domingo agora são acho que é 4h15 eu acho eu tô colocando peito de frango aqui pra cozinhar vou fazer um empadão vou gravar receita que um monte de gente me pediu que eu coloquei lá no insta todo mundo me pediu a receita de empadão então eu vou tá gravando e vou fazer um bolinho de cenoura tá? então bora lá passar o finzinho de domingo a tarde de domingo aqui com a gente ó, coloquei já o bolinho pra tá deixa eu fechar agora deixa ele quietinho aí agora eu vou lavar a cagada que o bolo faz né, mole, né então tá ali fazendo o bolinho de cenoura já já eu volto com ele prontinho e a calda calda eu vou fazer normalzinha mesmo de leite condensado e nescau não vou fazer calda de açúcar de nada disso não e ali na pressão, ó já tô cozinhando o meu peitinho de frango pra fazer o empadão aí o empadão eu vou gravar num vídeo separado, tá mas eu mostro aqui pra vocês um pouquinho então pessoal tá aqui o bolinho de cenoura pronto agora eu vou cortar gente também tô aqui, né e Lele tá aqui do meu lado nossa, se eu olhando nem parece que a cenoura é só chocolate ui olha de tanta cobertura como é que eu vou fazer peraí, segura aqui Lele pra mamãe ó gente, desculpa você fica ruim tá bom que eu não sou mamãe olha aqui tá olhando aqui aham vamos ver eu não sou muito boa não galera então eu vejo um, dois, três e tchã-tchã olha olha aqui, olha aqui caindo uau que delícia peraí o que mamãe então pessoal agora são oito horas da noite eu tava lá embaixo acabei de subir com a Lele a gente tava no parquinho eu vou fazer o esqueci o nome empadão pra gente tá jantando nosso lanche e aí vou filmar pra vocês vou fazer num vídeo a parte mas vou dar uma vou mostrar aqui um pouquinho nesse vlog de hoje como é que tá tá mas vou gravar uma receita separada porque muita gente me pediu a receita certinha do empadão então vou tá fazendo a medida certa porque eu faço tudo de olho então bora lá comigo então pessoal agora eu vou começar a fazer o empadão vou gravar aqui a medida certinha pra vocês pra tá passando porque eu postei uma foto lá no insta se você não me segue já segue ó vai deixar aqui embaixo é muita gente me pediu só que eu faço de olho então não tinha como eu dar uma receita certa né e agora eu vou tá fazendo tudo certinho medindo aqui vou passar tudo pra vocês tá então bora lá então os únicos ingredientes que eu uso pra empadão são farinha de trigo e quali tem que ser aquário não inventa de usar outra margarina porque não dá certo ele vai ficar duro vai ficar ressecado essa combinação só essa combinação ela fica uma delícia fica aquela massa bem fofinha se dissolvendo super levinha então são só esses dois ingredientes ok então eu botei aqui meio quilo de farinha de trigo e agora eu vou ver aqui a quantidade mais ou menos de manteiga pra eu tá passando pra vocês pra quantidade de meio e de farinha tá aqui a delicinha cortada ó ele fica se desmanchando fica muito bom bem muito levinho essa massa ela não leva sal eu não uso sal porque o recheio já é salgado o creme o leite o requeijão também já é salgado então eu não vejo necessidade de colocar sal e aí você pode tá usando também essa massa pra fazer tipo empadinha de chocolate de banana com canela também pode estar usando porque já que ela não tem sal ela serve pra doce também espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de curtir se inscrever e compartilhar pra ajudar aqui o canal a crescer se você fizer me marca lá no instagram que eu vou adorar ver tá bom beijo e tchau tchau